É amor demais pra toda vida Amor demais não tem saída Amor demais pra toda vida Amor demais não tem saída Hoje o nosso amor vai bem Já superamos tudo que nos fez sofrer Que nos fez chorar Hoje essa paixão só faz bem O nosso mundo é sempre cheio de prazer E a gente se dá Você é meu escudo, eu sou a sua espada Você pra mim é tudo, eu sem você sou nada, sou nada É amor demais pra toda vida Amor demais não tem saída Amor demais pra toda vida Amor demais não tem saída Hoje o nosso amor vai bem Já superamos tudo que nos fez sofrer Que nos fez chorar Hoje essa paixão só faz bem O nosso mundo é sempre cheio de prazer E a gente se dá Você é meu escudo, eu sou a sua espada Você é meu escudo, eu sou a sua espada Você é meu escudo, eu sem você sou nada, sou nada É amor demais pra toda vida Amor demais não tem saída Amor demais pra toda vida Amor demais pra toda vida Amor demais não tem saída Amor demais pra toda vida Amor demais não tem saída Amor demais pra toda vida Amor demais pra toda vida Amor demais pra toda vida Telefone ainda, preciso te provar um sentimento, amor, o teu lugar, é sempre junto a mim, Eu não posso deixar tudo ficar assim, dia vira noite, noite e dia, e você não sai do pensamento, em nosso álbum de fotografia, Quem é que não me larga um só momento, alô, é você meu bem querer, é você minha luz, Alô, quem mais poderia ser, é você dona do meu viver, amor, o meu coração pediu pra você voltar. Amor, o teu lugar, é sempre junto a mim, eu não posso deixar tudo ficar assim, Dia vira noite, noite e dia, e você não sai do pensamento, em nosso álbum de fotografia, Quem é que não me larga um só momento, alô, é você meu bem querer, é você minha luz, Alô, quem mais poderia ser, é você dona do meu viver, amor, o meu coração pediu pra você, Alô, quem mais poderia ser, é você dona do meu viver, amor, o meu coração pediu pra você, Amor, vem me trazer pra sorte, mais um dia sem te ver, madrugada sem você, Outra noite sem dormir, eu não tenho motivos pra sair, a saudade me contou, que você vai demorar, Deu vontade de chorar, passo o dia pensando em ter você aqui, pra nossa intimidade, Perto de mim, perto de mim, essa felicidade, amor, quando você chegou, Amor, quando você chegou, veio me trazer boa sorte, tudo se modificou, Veio me trazer boa sorte, foi tudo que pediu a Deus, não consigo imaginar, parece que eu vivo a sonhar, Tô feliz por te encontrar, tô feliz por te encontrar, amor, quando você chegou, Amor, quando você chegou, veio me trazer boa sorte, tudo se modificou, veio me trazer boa sorte, foi tudo que pediu a Deus, não consigo imaginar, parece que eu vivo a sonhar, Tô feliz por te encontrar, tô feliz por te encontrar, mais um dia sem te ver, madrugada sem você, Outra noite sem dormir, eu não tenho motivos pra sair, a saudade me contou, que você vai demorar, Deu vontade de chorar, passo o dia pensando em ter você aqui, pra nossa intimidade, Perto de mim, perto de mim, essa felicidade, amor, quando você chegou, veio me trazer boa sorte, tudo se modificou, Veio me trazer boa sorte, veio me trazer boa sorte, foi tudo que pediu a Deus, não consigo imaginar, parece que eu vivo a sonhar, sou feliz por te encontrar, amor, quando você chegou, Veio me trazer boa sorte, veio me trazer boa sorte, foi tudo que pediu a Deus, não consigo imaginar, parece que eu vivo a sonhar, sou feliz por te encontrar, Música 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 Dá um tempo, me sinto tão só, vem me empresta o teu colo, eu já aprendi dizer, amo você, Música Diz o que eu posso fazer, pra você notar, pra você voltar, pro meu coração, quem ama pede vício, o temporal já se foi, passou, eu sei que tudo não se acabou, meu lindo sonho, uma vida inteira, Música Se tem o teu corpo, pra me completar, é bom ver o tempo passar, beijo, gostoso, e a tarde se vai, é bom ver o tempo passar, Música 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 Fica sempre um doce gosto de mel Nosso amor um pedacinho do céu Suponho que eu sem teu corpo Sufoco, tem gosto de fel Você conquistou o meu coração Agora é sem ilusão Te amo, te amo, paixão Você conquistou o meu coração Agora é sem ilusão Te amo, te amo, paixão O meu amor Disse coisas pro meu coração Tipo eu não vivo sem você Meu amor, eu só penso em te querer O meu amor Fez promessas de felicidade E depois pediu a minha mão Parei no olhar Não sei, não sei Fica sempre um doce gosto de mel Nosso amor um pedacinho do céu Suponho que eu sem teu corpo Sufoco, tem gosto de fel Você conquistou o meu coração Agora é sem ilusão Agora é sem ilusão Te amo, te amo, paixão O meu amor O meu amor O canta povo que a tristeza vai embora Na palmada, a palmada Na palmada, a mão diz aí É remandiola O canta povo que a tristeza vai embora Na palmada, a mão diz aí É remandiola Mãe gentil Dos filhos deste solo és Mãe gentil É de samba e rei Pelé De Marias e José Mãe gentil Meu Brasil O filho teu não foge a luta Meu Brasil E Deus ajuda quem madruga E samba aí que tudo passa Vem que é samba de amor Não causado Só dói no ser Do meu traidor Vem pois quem samba constrói Não destrói nosso sonho de felicidade Vem pois quem samba constrói Não destrói o penho Dessa nossa igualdade Vem pois quem samba é o Brasil Que Deus abençoou Vem samba de amor Vem samba de amor Vem samba de amor Vem samba de amor Mãe gentil Mãe gentil Dos filhos deste solo és Mãe gentil É de samba e rei Pelé De Marias e José Mãe gentil Mãe gentil Meu Brasil Meu Brasil O filho teu não foge a luta Meu Brasil Meu Brasil E Deus ajuda quem madruga Que samba e samba e que tudo passa Vem que é samba de amor Não causado Só dói no ser Do meu traidor Vem pois quem samba constrói Não destrói nosso sonho de felicidade Vem pois quem samba constrói Não destrói o penho Dessa nossa igualdade Vem pois quem samba É o Brasil Que Deus abençoou Vem samba de amor 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 Vou cantar povo Que a tristeza vai embora Na palmada vão descer aí É remandiola Vou cantar povo Que a tristeza vai embora Na palmada vão descer aí É remandiola Que a tristeza vai É remandiola Que a tristeza vai É remandiola Que a tristeza vai Que a tristeza vai É remandiola Que a tristeza vai E a lua de prata E a lua de prata já deu um sinal Vai chover lourinha Morena Mulata No nosso quintal Quem é do partido vai Quem é do partido vai dizer no pé Vai sambar direitinho Quem não é do samba Ouvindo o batute vai dar um jeitinho Vai ferver Vem zoar Tem gente chegando de todos os cantos De todos os lados De todo lugar Vai ferver Vai ferver Vem zoar O nosso pagode Levanta a poeira Não marque boveira Vem logo o samba Vai ferver Vai ferver Vem zoar Tem gente chegando De todos os cantos De todos os lados De todo lugar Vai ferver Vai ferver Vem zoar O nosso pagode Levanta a poeira Não marque boveira Vem logo o samba A noite A noite é bonita E a lua de prata Já deu um sinal Eu sou ele A chupelourinha Morena Mulata No nosso quintal Vamos lá pessoal Quem é do partido Vai dizendo Que é mais sambar direitinho Quem não é do samba Ouvindo o batu Que vai dar do jeitinho Vai ferver Vem zoar Tem gente chegando De todos os cantos De todos os lados De todo lugar Vai ferver Vai ferver Vem zoar O nosso pagode Levanta a poeira Não marque boveira Vem logo o samba Vai ferver Vai ferver Vem zoar Tem gente chegando De todos os cantos De todos os lados De todo lugar Vai ferver Vai ferver Vem zoar O nosso pagode Levanta a poeira Não marque boveira Vem logo o samba O samba mandou me chamar O samba mandou me chamar O samba mandou me chamar Eu tava bem quieto No meu cantinho O samba mandou me chamar O samba mandou me chamar E eu não resisto a um samba E eu não resisto a um cavaquinho O samba mandou me chamar O samba mandou me chamar Ao fundo da trânsula O samba mandou me chamar Eu fui lá Deixa ele E eu tava bem quieto No meu cantinho O samba mandou me chamar O samba mandou me chamar O samba mandou me chamar Ao som do tatã O samba mandou me chamar O samba mandou me chamar Por isso meu bem Tô chegando agora E não vi a hora passar O samba mandou me chamar O samba mandou me chamar Eu fui lá Eu tava bem quieto No meu cantinho O samba mandou me chamar O samba mandou me chamar E eu não resisto a um cavaquinho O samba mandou me chamar O samba mandou me chamar O fundo da trânsula O samba mandou me chamar 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 Se é da folia, quero ver Se o corpo gira, quero ver Se é da Bahia Quem não quer No meu bagote todo mundo bole Todo mundo bole Todo mundo bole E todo mundo tem o corpo mole Tem o corpo mole Tem o corpo mole E todo mundo tem o corpo mole Tem o corpo mole O samba mandou me chamar O samba mandou me chamar O samba mandou me chamar Dá uma quebradinha, quero ver, cê é da Bahia E meu pagode ficou bom, esse bocado de mulher Tá dando sopa pro negão, mas soba aí como é que é Olha o swing do negão, negão, tem sanduíche de mulher Eu já virei no pagodão e só não samba quem não quer No meu pagode todo mundo bole, todo mundo bole, todo mundo bole E todo mundo tem o corpo mole, tem o corpo mole, tem o corpo mole Eu já virei no pagode todo mundo bole E todo mundo tem o corpo mole, tem o corpo mole, tem o corpo mole Babor! Eu quero você pra mim Não me canso de dizer Preciso de alguém assim Como é você Desteja esse amor Preciso de paz Eu quero sorrir Muito mais, muito mais Teu jeito me enfeitiçou De uma forma natural E agora eu já não sou Nem do bem, nem do mal Eu sou seu repém Sentença final Mas você é meu pecado original Meu coração Tá mais feliz Depois que te encontrou E a emoção Chegou pra mim Em forma de amor Vou me entregar Você me conquistou Meu coração Tá mais feliz Depois que te encontrou E a emoção Chegou pra mim Em forma de amor Vou me entregar Você me conquistou Eu quero você pra mim Não me canso de dizer Preciso de alguém assim Como é você Desejo esse amor Preciso de paz Eu quero sorrir Eu quero sorrir Muito mais, muito mais Teu jeito me enfeitiçou De uma forma natural E agora eu já não sou Nem do bem, nem do mal Eu sou seu repém Sentença final Mas você É meu pecado original Meu coração Tá mais feliz Depois que te encontrou E a emoção Chegou pra mim Em forma de amor Vou me entregar Você me conquistou Meu coração Tá mais feliz Depois que te encontrou E a emoção Chegou pra mim Em forma de amor Vou me entregar Você me conquistou Eu quero você pra mim Eu quero você pra mim Gosto do jeito amor Que você me toca Quando diz Que me ama Sem fim Que sou tudo em seu viver Diz pra mim Que nasceu Só pra me fazer Feliz Sempre pertinho Abraçado em você Tudo provoca Um gostoso prazer Eu não posso mais Pensar em te perder É amor É maior É você Meu bem querer Eu juro que eu te amo É pra valer É o nosso primeiro ano Tinha um vazio E você pôs no fim Você chegou pra mim Meu bem querer Meu bem querer Eu juro que eu te amo É pra valer É o nosso primeiro ano Tinha um vazio E você pôs no fim Você chegou pra mim Gosto do jeito amor E você me toca Quando diz Que me ama Sem fim Que sou tudo em seu viver Diz pra mim Que nasceu Só pra me fazer Feliz Sempre pertinho Abraçado em você Tudo provoca Um gostoso prazer Eu não posso mais Pensar em te perder É amor É maior É você É você Meu bem querer Eu juro que eu te amo É pra valer É o nosso primeiro ano Tinha um vazio Tinha um vazio E você pôs no fim Você chegou pra mim Meu bem querer Eu juro que eu te amo É pra valer É o nosso primeiro ano Tinha um vazio E você pôs no fim Você chegou pra mim Meu bem querer Eu juro que eu te amo É pra valer É o nosso primeiro ano Eu juro que eu te amo Eu juro que eu te amo Eu juro que eu te amo Lindo fim de tarde Quando vi você passar Se eu andar cheio de charme E o brilho no olhar Se ela fosse uma estrela Tentaria alcançar Tentaria alcançar Nunca vi tanta beleza Foi difícil acreditar E agora o que é que eu faço Pra chamar sua atenção Pra chamar sua atenção Você fez minha cabeça E conquistou meu coração Preciso aprender Preciso aprender A arte da conquista Pois o que eu senti por você Foi amor à primeira vista Preciso aprender A arte da conquista Pois o que eu senti por você Foi amor à primeira vista Lindo fim de tarde Quando vi você passar Se eu andar cheio de charme E o brilho no olhar Se ela fosse uma estrela Tentaria alcançar Tentaria alcançar Nunca vi tanta beleza Foi difícil acreditar E agora o que é que eu faço Pra chamar sua atenção Você fez minha cabeça E conquistou meu coração Preciso aprender A arte da conquista Pois o que eu senti por você Foi amor à primeira vista Foi amor à primeira vista Preciso aprender A arte da conquista Pois o que eu senti por você Foi amor à primeira vista Preciso aprender A arte da conquista A arte da conquista Que eu senti por você Foi amor à primeira vista É só ver dose de amor E paixão riciou Tua gente Com minha pele Com minha pele Entra em alucinação Sou dependente Sou dependente Sou dependente Desse amor Eu confesso Me viciei Desde a primeira Obertoce De amor Que eu tomei Mas como é bom Mas como é bom Se envelhecer 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 Se viciar Enlouquecer Quando é paixão Que faz alucinar Mas como é bom Se envelhecer 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 É só ver dose de amor E paixão riciou Tua gente Embriagou de emoção E a nossa razão Enlouquecer Eu me droguei Nos seus beijos Foi tanto desejo Entre você e eu Meu Deus Viciei no teu corpo E você no meu Nos meus lábios Deixou o seu batom Os seus dedos Por baixo do edredom Quando tocam Minha pele Entra em alucinação Sou dependente Desse amor Eu confesso Me viciei Desde a primeira Obertoce De amor Que eu tomei Mas como é bom Se envelhecer Endoidecer Se viciar Enlouquecer Quando é paixão Que faz alucinar Mas como é bom Se envelhecer Endoidecer Se viciar Enlouquecer Quando é paixão Que faz alucinar Mas como é bom Se envelhecer Endoidecer Se viciar Enlouquecer Quando é paixão Que faz alucinar Mas como é bom Se envelhecer Se envelhecer Se envelhecer Me tirar Me tirar da solidão Eu sei Eu sei que o teu desejo Uma esperança Que me faz sonhar De corpo e alma Só pra te amar O meu mundo fica mudo O meu mundo fica mudo Sem você Sem você é tão vazio Qual a música consegue Me tirar da solidão Quando canto Eu me encanto Não me sinto mais sozinho Eu esqueço Que a saudade Siga em paz Meu coração Mas quando eu deixe Abraço Travesseiro Sinto O teu cheiro Amor Me faz lembrar Você Me faz lembrar Você Eu sei Que o teu desejo Tá pegando O povo E esse orgulho Amor Te procurando Porque Me torturando Porque Ainda Arrasta Uma Esperança Que me faz viver E a minha vida É Você Ainda Arrasta Uma Esperança Que me faz sonhar De corpo e alma Pra te amar Pra te amar Ainda Ainda Resta Uma Esperança Que me faz viver A minha vida É Você Ainda Resta Uma Esperança Que me faz viver A minha vida É você Ainda 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 Da felicidade que a gente viveu Hoje estou com vontade É que na verdade você não me esqueceu Quero matar a saudade Da felicidade que a gente viveu Você tem o dom de dominar o meu prazer Mas é muito bom me entregar pra você Deixa o seu amor te aproximar Que o meu querer é me apaixonar Por você Pra valer eu vou te reconquistar No amor da gente se eternizar Só assim você não vai mais chorar Por favor precisa me perdoar Pra valer eu vou te reconquistar No amor da gente se eternizar Só assim você não vai mais chorar Por favor precisa me perdoar Hoje estou com vontade É que na verdade você não me esqueceu Quero matar a saudade Da felicidade que a gente viveu Você tem o dom de dominar o meu prazer Mas é muito bom me entregar pra você Deixa o seu amor se aproximar Deixa o seu amor se aproximar Que o meu querer é me apaixonar Por você Pra valer eu vou te reconquistar Pro amor da gente se eternizar Só assim você não vai mais chorar Só assim você não vai mais chorar Por favor precisa me perdoar Por favor precisa me perdoar Pra valer eu vou te reconquistar O amor da gente se eternizar Só assim você não vai mais chorar Por favor precisa me perdoar Hoje estou com vontade Vem cá meu dengo Tô tão sozinho Tô sem sossego Traz um carinho Vem cá meu dengo Vem cá meu dengo Vem cá meu dengo Tô tão sozinho Tô sem sossego Traz um carinho Traz um carinho Traz um carinho Vem cá meu dengo Vem cá meu dengo Eu tô que dou Apaga de vez esse fogo de amor Eu não posso negar É a minha doçura Nós formamos um par Você é minha cura O segredo do meu coração O segredo do meu coração Meu apego e minha oração Não duvide que é você Amor Eu tô aqui Vem cá É gostoso te amar Você é meu doce sabor 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 Vem cá meu dengo É minha doce sabor Nós formamos um par Você é minha cura O segredo do meu coração Meu apego e minha oração Não duvide que é você Amor Eu tô aqui Vem cá É gostoso te amar Você é meu doce sabor 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 Amor Eu tô aqui Vem cá É gostoso te amar Você é meu doce sabor 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 O que é o que é o que é?